A Caixa paga neste sábado a parcela de novembro dos benefícios caminhoneiro e taxista para cerca de 686 mil profissionais. O depósito será feito na conta poupança social digital dos beneficiários. Os benefícios foram criados por meio da emenda à Constituição em julho deste ano para enfrentamento do estado de emergência, estipulado em função da alta crescente dos preços do petróleo e ainda para reduzir os impactos sociais decorrentes desse quadro. As parcelas de R$ 1.000 cada serão pagas até dezembro deste ano. Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, editada nesta quinta-feira, dia 17, autorizou a volta da venda livre de produtos à base de álcool 70% na forma líquida pelo prazo de 90 dias. A medida foi adotada diante do cenário epidemiológico de covid no país. A fabricação de preparações antissépticas e desinfetantes para superfície fixa à base de álcool na fração de 70% passou a ser proibida desde 21 de maio, depois que foi revogada a resolução que vigorou desde o início da pandemia e havia autorizado a fabricação e venda livre. A revogação ocorreu devido ao fim da SPIN, a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. E a venda, que teria prazo encerrado 180 dias depois dessa resolução, a quarta-feira, dia 16. Entraram em operação nesta sexta-feira os serviços de atendimento ao usuário previstos no contrato de concessão firmado em abril entre o governo federal e a concessionária Via Brasil, da BR-163-230, que liga Mato Grosso ao Pará. O trecho, de mais de mil quilômetros, tem quatro bases de atendimento, com o Serviço Médico de Emergência, Socorro Mecânico, Combate a Incêndios e Apreensão de Animais, além de sistemas de informações e reclamações disponíveis aos usuários. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia. É notícia em dois minutos.